Opa meu povo, voltamos, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus Seguimos na saga da rouquidão, mas vamos embora E para quem não me conhece, sou Nadia Araújo Aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual Nosso foco é lá no Egitão Vocês podem participar aqui deste canal Enviando a história de vocês para este e-mail aqui Ou para esta caixa postal aqui, tá? E como sempre, não esqueçam de fazer a tarefinha de casa Que é se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Para que vocês fiquem por dentro de tudo que ocorre por aqui Minha gente, rapidinho, porque eu não estou podendo fazer vídeo muito longo Porque a voz não está ajudando Mas vocês lembram do caso da brasileira Que foi para o Egito, conheceu o boy e estava desaparecida? Pronto, é sobre ela, tá? Temos notícias novas Só recapitulando para quem não acompanhou do comecinho Vai passar uns vídeos por aqui Vocês passem lá para vocês pegarem a história do começo Mas no resumo A mãe namorava virtualmente com o cara do Egito E a mãe arrumou o namorado para a filha Também egípcio Lá estava a mãe e a filha namorando virtualmente dos egípcios E aí a filha com o tempo desistiu do namoro A mãe continuou Foi ao Egito conhecer o cara E estava desaparecida há 30 dias Sem dar notícia E com todas as redes sociais deletadas A filha entrou em contato com o ex-namorado E contou toda a história E o cara falou que não sabia de nada Não sabia onde a mãe estava Não tinha contato com o namorado e tal A menina ameaçou o cara Disse que tinha entrado em contato com a polícia E daí o cara resolveu dar o telefone do boy Da mãe da menina E agora bora ver aqui o e-mail que ela mandou Oi O ex-namorado dela, o egípcio Me passou o número do amigo dele O amigo dele é o que namora a mãe dela Ele se assustou que eu falei da polícia Eu chamei e consegui falar com eles Com a mãe e com o cara Ele disse que mandou apagar as redes Porque descobriu que mãe tem outros amigos do Egito E também Índia e Marrocos Ele ficou com muito ciúme E disse que ela era dele Ela Aí ela Está muito triste Disse que ele está maltratando ela Mandando ela cuidar da mãe dele E limpar tudo E ela não pode sair de casa Ela quer voltar para o Brasil Mas ele disse que não Que não vai pagar para ela voltar Aí eu já vou dar minha primeira pausa por aqui Rook e tudo Minha gente, como é que essa criatura Aí vocês vão dizer Mas a mulher agora não precisa de julgamento Ela precisa de ajuda Sim, ela precisa de ajuda Mas a questão é que Da mesma forma que ela está nessa situação Tem várias e várias outras mulheres Caminhando para o mesmo abismo Então não dá para passar pano Não dá para passar a mão na cabeça Ai, coitadinha Não dá Beleza? Ela decidiu que ela ia para o Egito Que fosse Mas pelo menos Cadê a margem de segurança? Pelo menos que fosse Com a passagem de ida e volta comprada Porque se alguma coisa errada acontecesse Ela tinha a margem de segurança dela Mas não Não Só foi com a passagem de ida Não tinha a margem de segurança nenhuma não Agora está lá Sem dinheiro E o cara já disse Que ela não volta para cá E que ele não vai pagar a passagem dela Tá? Enfim Ela disse que está bem Mas está triste E que se ela voltar Ele tem que vir Também E mandar dinheiro para abrir o negócio No caso aqui no Brasil Ela está perto do Sinai Tu sabe onde é? Sei O Sinai É uma região desértica Deserto Deserto Lá no Egito Deserto No meio do nada Tá? Conheci uma moça Ah tá Ela fala de Soraya Zahel Que é uma brasileira Que vive há 20 anos no Egito Beleza Estou me sentindo mais calma Aliviada O marido dela não é bandido Minha filha Vou dar outra pausa Nem posso falar Mas eu não aguento Beleza O marido não é bandido Bandido Não é só aquele que rouba Que mata Não Não Tem vários tipos de bandido O cara está mantendo tua mãe Em cárcere privado Ela quer voltar ao Brasil E ele já falou Que ela não volta Tá? E já falou que Se ela voltar Ele tem que vir junto Isso não é uma ação De uma pessoa de caráter Tá? Ele pode não ter matado Não ter roubado Mas ele é um bandido sim Porque o que ele está fazendo Com ela É errado Ele não é bandido Mas é ciumento E tranca ela Vou ver se consigo dinheiro Para mandar para eles Vou ver o que faço Vou ver se rastreio Para ver se estão Se não é mesmo Sim, tu vai rastrear como? Tu por conta própria Não tem como fazer isso Tem que ser algum especialista E afins e afins A minha orientação É o que? Que tu passe Essas informações Para a Embaixada Brasileira Lá no Cairo Porque eles lá Vão te dar A orientação Do que pode ser feito E o que não pode ser feito Tá? Vai na fonte Vai em quem pode De fato Te ajudar Tá bom, minha filha? E vai nos atualizando Tá? A seca disso aqui E Mulherada Pelo amor de Deus Quando eu ficar boa Nessa voz Eu acho que eu vou fazer Uns três vídeos Por dia Que é para falar O que eu quero falar E eu não estou podendo Mulherada Que está aí Em contato romântico Com os camaradas Do mundo virtual Abram Os olhos Tá? Aqui a gente está vendo Na prática O exemplo De uma mulher Que estava lá Encantada Com o namorado virtual Largou tudo aqui Inclusive Um filho menor de idade Foi-se embora Para o Egito Foi-se embora Para o Egito Porque na cabecinha Oca dela O Egito Era o príncipe Encantado Que a faria feliz E agora a mulher Está lá em casa De privado Então vocês Que estão aí Que ainda estão no Brasil Que ainda dá tempo De acordar Para cuspir Acordem Porque isso aqui Porque isso aqui É muito mais sério Do que a gente Pode imaginar Tá bom Preciso parar por aqui Porque a voz Não está colaborando Mas Vamos para os comentários Tá? Comentem aí Minha gente Porque a menina Está acompanhando Os comentários de vocês E a gente se vê lá Se Deus quiser No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau